Olá, boa noite, gente! Como vai? O que vai acontecer com esses produtos que estão vendo aqui? Imagina, o que pode ser? Não tem muito ingrediente. Fiz do propósito de escolher uma receita fácil, cheia de técnicas, sempre, que eu gosto. Hoje já está de chover um pouco, então eu pensei, vamos fazer mais uma sopinha, uma bela sopa. Talvez um dos meus preferidos, gente. Então, o que a gente tem aqui? Coverflor, aloporo, manteiga, um pouquinho de farinha, um pouquinho de leite, um pouquinho de creme de leite. Então, vamos fazer uma sopa que a gente chama creme du bari. Potage, potage, potage é uma sopa du bari. Du bari quer dizer que tem coverflor. Outro dia a gente conversou, a gente fez um potage cresci, né, com cenoura, hoje se chama du bari. É uma sopa realmente que eu gosto. Hoje a noite eu vou fazer quente. Você pode comer ela frio também, ela é tão boa, eu adoro essa sopa. Então, primeira coisa que a gente vai usar, eu vou já separar para não esquecer, um pedacinho do coverflor. Vocês vão entender depois o porquê. Aloporo, você já viu, pela cor é tudo mais clarinha, não tem cor escura. Então, é uma sopa que tem que ser clarinha. Creme, quando a gente fala creme, creme du bari, na cabeça vem, a gente pensa leite, creme de leite, claro. Então, eu vou usar, na parte do aloporo, a parte mais branca. A parte verde, não joga no lixo, eu tenho uma ideia de uma outra sopa que é o contrário, ele tem que ser muito verde. Então, nesse caso, eu vou usar só a parte verde do aloporo, eu vou deixar aqui. Então, primeiro, eu vou cortar, cortar esse aloporo, né? Você vai emassar que a gente chama, né? Bom, é rápido, a parte branca, um pouquinho de verde, deixe um pouquinho de verde para não perder tudo, tudo o aloporo. Mas, bom, a parte, basicamente, branca. Eu adoro essa sopa, gente, eu adoro essa sopa. Vocês vão amar. Aqui, eu vou dividir pela metade, vai ser mais fácil. Olha, se eu recosinei o melhor. Olha, esse tal, eu vou tirar. Olha. Olha, gente, depois, uma técnica que todo mundo que me segue já conhece, eu vou refogar, eu vou colocar aqui, lá dentro, eu vou colocar aqui, lá dentro, 100 gramas de manteiga. Vocês vão me dizer, por tudo isso, ah, 100 gramas, é verdade, mas estou fazendo uma sopa para oito, oito pessoas. Oito pessoas, sim, oito pessoas. Então, quer dizer, é, 2 gramas de manteiga por pessoas, não é muita coisa, gente, é uma coisa bem normal. O que eu vou já fazer lá dentro? E eu vou adicionar o aloporó. E eu vou suar, como eu falo, suar, como eu já falei várias vezes. Gostaria de poder conversar em live com você. O que eu falo sempre, não é para fritar, não é para dourar. E sempre, você veja que a gente começa a cruzar, eu tenho mais um pouco aqui, a gente começa sempre a cruzar as técnicas. Mas vocês vão começar a entender melhor das, das, das receitas. Porque muitas receitas vão usar a mesma técnica. Então, de novo, melhor entender a técnica, né? Eu vou suar, tranquilo. Aqui, durante esse tempo, não, vou colocar meus ovos, né? Durante esse tempo, eu vou começar, bom, essa parte aqui, eu vou tirar aqui. E eu vou cortar, ó, gente, eu vou cortar esse pedaço aqui. Olha, eu vou cortar. Esse eu não vou perder, eu vou colocar aqui. E lá, o que que eu vou fazer? Olha, eu vou fazer coisa desse tamanho. Ó, tudo, tudo pequenininho. E se ele tá grande, eu vou cortar pela metade. Tudo bonitinho, ó. Tudo delicado. Então, aqui, se eu consegue, talvez, já cortar ele, e vou, ó, 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 o açouguão, que tem muito sabor. Ó, ó, que facilidade agora. Ó. Aqui, eu vou cortar. Ó, vou cortar pelo lado. bem menorzinho. Eu quero uma coisa, alguma coisa delicada. Esse aqui, ó, só cortar aqui. Esse aqui, ó, ele tá grande ainda. Então, eu vou cortar pela metade. Ó, ó, fácil. Muito fácil. Não tem obrigação de fazer, ó, isso é coisa de, gente, é coisa de francês, assim, né? E é isso que vai, que faz a diferença, é isso que eu gosto de fazer, finalmente, os pequenos detalhes, e mais uma vez, vocês vão ver que, de uma sopa, a gente vai fazer uma, uma bela refeição. E mais uma vez, que eu estou feliz, é de poder trazer técnica pra você. potagem creme. Outro dia, você se lembra, a, a Ligia, ela foi feita com o que? Gente, responde, arroz. Hoje vai ser feita com farinha. Não tem batata, olha isso. eu já estou, eu já estou, eu já estou, eu já preparei aqui, pouquinho de água, eu vou colocar, dentro dessa água aqui, pouquinho de sal, hein? Como sempre, colocar sal, e eu vou, já, vamos dizer, bronquiar, hein? Não, é pra deixar ele interinho, bonitinho, e ó, olha aqui isso, ó, que lindo. Hum, que cheiro, esse me lembra, a sopa do meu avô, gente, o cheiro do alopoiro, hum, cheiro do alopoiro, me parece, me parece minha avô, ó, já refogou, você veja como, o alopoiro soltou, olha como ele está soltando a água, a famosa água de vegetação, hein? Eu já falei várias vezes, isso, hein? Suar, o princípio de suar, é o objetivo de suar, porque gente, eu sou, estou fixando o sabor do alopoiro com a mantei, ó, já, já foi, já sou, o que que eu vou fazer? Você lembra que eu falei, que eu coloquei 100 gramas, 100 gramas de manteiga, e eu vou colocar agora, 100 gramas, eu vou colocar 100 gramas de farinha, ó, de uma vez, pode ir, não tem problema, 100 gramas de farinha, cozinha devagar, pode misturar aqui mesmo, volta aqui, gente, olha isso, o que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou fazendo na verdade? nada mais ou menos com o roux, lembra do roux que eu fiz da bechamel outro dia? Mesma técnica, só que, o que que eu tenho a mais? eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho um produto, eu tenho legumes, eu tenho verdura, que agora parou, mas o princípio, eu mesmo, eu tenho que cozinhar a farinha, então, um pouquinho mais difícil, porque a gente não veja a farinha fazer a flor, como a gente estava vendo no outro dia, mas o princípio é o mesmo, então, deixa eu cozinhar aqui, olha, pode espalhar assim, pode espalhar, esse é o princípio do potage creme, o que que eu quero falar com vocês, o poderinho, se você hoje, vou já experimentar, mais um pouco, mais um minuto, ainda tem, gente, tem, ainda tem, o sabor de cru, eu não quero, eu quero, isso é jardim, eu não quero mais o sabor de cru, ainda tem sabor de cru, não quero, vou cozinhar um pouquinho mais, então, se hoje você entende, esse é o princípio, de potage creme, amanhã você vai trocar, o aloporo, ou o couve-flor, para alca-chofre, para tomate, outro produto, mas vocês vão aplicar, a mesma técnica, vocês vão fazer uma sorte de creme, de potage creme, com a mesma técnica, então, de novo, o mais importante, não é a receta, é essa técnica, porque essa técnica, vocês vão poder adaptar, com várias outras recetas, quer fazer uma crème de tomate, amanhã, tire o aloporo, tire o couve-flor, com o tomate, pimentão, alho, azeite, nesse momento, enfim, e tudo vai ser, exatamente, olha, a viola está chegando aqui, está cozinhando, minha farinha, não está queimando, olha, que legal, aqui, agora, você lê, uma questão de 30 segundos a mais, e eu vou, já, eu vou, eu vou fazer a mesma fris, outro dia, eu vou resfriar, vou resfriar, colocar água fria, olha, colocar água fria, ele não é um legume verde, não precisa de colocar, tanto gel, só resfriar ele, vai ficar bom, olha, olha, vou colocar aqui, olha gente, está pronto, está aqui, prontinho, tá? Bom, agora, vamos voltar aqui, ver, ó, você vê, olha a farinha cozinhando no fundo, aqui, dá para ver gente, ó, esse é a farinha cozinha, ó, aqui, mas não está queimando, ó, eu chego, prometo para você, hum, está diferente, estou cozinhando, olha, eu estou, estou fazendo assim, nem a patachum, para cozinhar bem, minha farinha, olha, olha isso, olha, olha, já é o suficiente, o que que eu vou fazer? Vou já jogar, eu vou já jogar água, aqui eu tenho dois litros d'água, gente, vou jogar água, vou jogar um pouquinho, não tem, não tem meus fue aqui, sabe, bem grande, eu tenho só, só o fuezinho da barbinha aqui, ó, a barbinha está aqui, lá, da trás, olha o fue, gente, enfim, tem que seguir lá, foi da barbinha, até a cor, ó, a cor rosa, bonitinha, barbinha, olha, eu vou diluir, tudo bem, gente, se vira, consiga, vai engrossar, parece que estou fazendo uma bechamel com aloparou, gente, ó, o lugar de colocar leite, por enquanto, eu estou com, com água, uma coisa que eu não falei ainda, que é importante, nos restaurantes, na maioria do tempo, a gente coloca caldo de frango, o lugar d'água, então vai ter mais, mais sabor, você lembra dessas bases que eu falo sempre, nas últimas receitas, eu usei base escura, mas a gente tem bases claras, que também o faz, até que eu vende também para os meus clientes, caldo de legumes, caldo de frango, se é melhor, porque vai dar mais sabor, gente, ó, olha, aqui eu fiz, olha, empelotou, vem, empelotou? Não, nada, não empelotou, ó, agora vou poder colocar, mais água, aí minha sopa está pronta para cozinhar, eu vou, ó, diluir, vou diluir, vai ferver daqui a pouco, ó, ó, o futeu barbi, finalmente resolver, não foi da barbi, aqui resolver, agora o que eu posso fazer, colocar como uma creme de barri, vai cove-flor, ó, ó, tudo cove-flor, adoro essa salada, gente, lá, eu vou colocar, leite, que eu quero que essa, essa sopa fica bem clarinha, aqui eu tenho 200 gramas, 200 gramas de leite, o que é mais importante, para entender para vocês, é que eu coloquei, se você pensa bem, não falei, dois litros e meio, eu coloquei, eu coloquei 100 gramas de manteiga, 100 gramas de farinha, então estou com 45, 50 gramas de manteiga e farinha, por cada litro, que dá uma liga, que não é tão forte da bechamel ou do molho, que a gente fez outro dia, mas que vai dar uma consistência, de sorte, legal, de uma creme, por isso que a gente chama, o tach creme, agora aqui, gente, eu só, eu só coloquei sal, no, um pouquinho de sal, olha, sal, misturando de novo, um pouquinho, eu vou tampar, e eu vou abaixar, cozinhar devagarzinho, falta só, o creme de leite, que eu vou colocar depois, no final, quando eu vou passar o mix, daqui a pouco, eu vou começar para mostrar, e essa opina vai ficar pronta, então, vou arrumar um pouquinho aqui, e a gente se veja daqui a pouco, um beijo.